Bom dia! Continuando com nossas artes de Natal, olha o que eu tenho aqui. Vamos ver se alguém vai reconhecer de primeira. Gente, isso aqui é uma arte de Natal para a nossa sacolinha, faquinha de sacolinha. Eu vou montar uma para vocês verem que legal que ela fica. Eu coloquei aqui minha impressão na máquina e eu vou cortar. Então, para eu cortar, eu decido um alinhamento. Eu posso tanto alinhar aqui por cima, né, nesse risco, ou eu posso usar a base aqui embaixo para alinhar. Eu vou usar esse risco superior, aqui em cima. Vou cortar a segunda parte da sacolinha e agora vocês vão entender o porquê do alinhamento, ó. Porque eu coloco aqui em cima também, gente. Quando eu colo, as duas ficam bem certinhas, bate impressão com impressão. Junto com a arte, eu coloquei esse círculo, que ele é compatível com a faquinha dos círculos Dani. E é opcional usar esse círculo, tá? Não é obrigatório. Já, já vocês vão entender. A minha faquinha da sacolinha, ela já faz todos os vincos. Então, aqui eu tô dobrando. Vou passar uma colinha na abinha lateral. Olha como ficou perfeito aqui a junção da emenda. Pra colar o fundo, vou usar a cola quente mesmo. Pra fazer um detalhe diferente na minha sacolinha. E olha que amor que ficou. O tamanho dessa sacolinha é muito legal. Eu vou colocar aqui dentro, pra vocês terem uma noção, uma trufinha dessas, tipo Brasil Cacau, Cacau Show, sabe? E olha como cabe dentro da minha sacolinha. Pra fechar ela, eu peguei um pedacinho de fita xadrez vermelha. É a estreita. E nós temos essa fitinha lá no site pra vender. Que é só dar o lacinho. Minha sacolinha tá pronta. Eu montei duas pra vocês verem. E me fala se não ficou a coisa mais fofa do mundo. Uma lembrança super rápida de fazer, né? Pro Natal. E aqui dentro, vocês podem colocar bombom, pode colocar balinha. Até mesmo um pão de mel. Eu acho que cabe, que fica legal. E eu não resisti e fiz a do Papai Noel fofo também. Olha, não me perguntem, mas minha impressora imprimiu dois riscos aqui. Mas eu vou montar assim mesmo. O processo de montagem é o mesmo, tá, gente? O mesmo do... Da sua sacolinha anterior. Colei as laterais. E agora eu vou colar o fundinho com cola quente mesmo. O Papai Noelzinho, ó... Tem que cortar na mão com tesourinha. Mas ele é bem fácil de cortar, tá? Vamos pra montagem da sacolinha. Passei um EVAzinho aqui atrás pra fazer o relevo. Vou colar no meio. E aqui coloquei um relevo atrás do Papai Noel também. E ele vem aqui, ó. No meio da minha tagzinha. Eu fiz o ossinho com a fita. Minha sacolinha tá pronta. Vê se eu aguento essa fofura. Eu vou colocar o link dela aqui na tela pra vocês. Então, eu vou colocar o link dela aqui na tela pra vocês. Então, eu vou colocar o link dela aqui na tela pra vocês. Então, eu vou colocar o link dela aqui na tela pra vocês.